A minha única frustração, assim, eu vi a despedida do Alessandro ontem, né? Foi ter me despedido sem torcida. Eu tava nesse dia... Ontem foi Ceará e Botafogo, e foi o jogo que eu me despedi. E aí o pessoal do Ceará postou umas fotos na minha despedida, né? O estado tava vazio.